QUEEEEEvation E aí galera! Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EFC 24 para vocês a gente, é, tem que começar o episódio do Rumo à Glória desse jeito, porque a gente tá abrindo o PEC Prata, que vem a duplicada do Boniface Porque ee... ele é Prata né Ele veio porque a gente já tem ele inegociável Então, a gente vai ter que decidir se a gente vai mandar ele como troca 89 ou se a gente vai dar quick sell, porque a gente já tem um 94 pra recuperar de quick sell. Se a gente der quick sell, ele vai ter um outro 93. Eu acho que eu vou recuperar, porque não vai ter over muito maior pra recuperar do que esses, né? Então, melhor do que gastar num 89 é a gente mandar ele... Bom, tem uma outra saída também, que é a gente mandar ele no time 86, lá do 783 mais da Bundesliga. Porque o 783 mais da Bundesliga renovou, o preço é horrível. É um time 86 e um time 84, mas um 93 num time 86 vai permitir que a gente complete só com 85 e 84. O que vocês acham, chat? O que a gente faz com ele? E vamos decidir, eu já mostro pro YouTube. A gente decidiu, o YouTube, mandar no time 86 aqui do 783 mais mesmo, tá? A gente consegue mandar no 93, completar com 187 e o resto 84 e fica no limite. Então, é bem tranquilo de fazer esse time 86 com Bonifácio e Dupe. É. É, 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 é pack de 51 jogadores, não 4, é pack de 51 jogadores aqui pra gente abrir. Rapaz. Apenas 1,84, Thiago Silva. A gente tem os PlayerPeaks 83 mais pra fazer também, com as duplicadas e aí colocar o máximo de ouros no clube. Então vamos gerenciando isso aqui A gente vai resgatar esse pack aqui Do Playstation É um pack que aparece aqui como Starter Pack Plus Como vocês podem ver Todo mundo que tem Playstation ganhou E aí você vai aqui Nas expansões Tá dentro do FIFA Vou mostrar pro pessoal do Youtube como é que faz Ô Igor, valeu pelo prêmio, você tá dentro do jogo Você vai apertar o botão PS Vai aqui no EF25 24, perdão Do PS5 Vai exibir produto, 3 pontinhos exibir produto Vai descer até aqui embaixo Até chegar em 0 reais aqui E vai clicar pra resgatar isso aqui por 0 reais Esse pacote inicial vai ser enviado Lá pro jogo E não vai te cobrar nada Obviamente, beleza? É um pack que a EA Deu ali pra todo mundo que usa Playstation E todo mundo que joga no Xbox acabou Não recebendo nada E por que não abrir esse pack agora? O pack aparece escrito Não negociável Mas ele tem a mãozinha branca Ativada ali É como se fosse negociável Então tá bem confuso É 1182 mais Com 286 mais garantido E tem um empréstimo Vamos abrir Ver o que vai vir aqui Oi, o tal do Lucas Como é que você tá, meu mano? F? Aí, poderia ter sido 286, né? Não foi tão ruim 187, 186 E aí, Digui? Bom dia Como é que você tá? O foda é esse tanto de dupe Que eu vou ter que apertar quadrado O que a gente vai fazer aqui? O Odegaard O Thiago Silva E o Weezy A gente vai mandar num DME Isso aqui a gente troca Só pra não aparecer nos mais recentes Aí aparecem só Os três que a gente tem que mandar A gente pode terminar O time 84 Lá do 783 mais Da Bundesliga, né? Podemos fazer isso agora Das três dupes A gente decidiu fazer a combinação 1856, 184, 383 e 182 E aí o Odegaard Vai continuar sendo dupes Mas a gente manda em troca Porque mandar um 87 aqui Acaba sendo um pouco Não muito bom Bom proveito, assim, né? Das forragens Aí, ao invés da gente fazer isso A gente manda 87 aqui O ideal é fazer os DMEs Sempre com 84, 85 no máximo E aí você guardar os outros overs Que você tem dupes Pra mandar aqui em troca, tá? É sempre o que é mais No meu ponto de vista Pelo menos do farming O que compensa mais Aí já vamos aproveitar Que a gente terminou E vamos abrir esse 783 mais Aqui da Bundesliga É o segundo que a gente abre No episódio passado A gente abriu um Também não veio TOTS Pelo menos hoje vai vir um 88 Porque o que a gente abriu No episódio passado Veio 84 apenas, né? Então 88 é alguma coisa já De retorno, né? Mas a gente sempre espera Nesse DME vir TOTS Ou da liga homem Ou da liga mulher O que vem junto com o Kimmy? O Kimmy tinha uma dupe Inclusive, né? Vamos apertar quadrado É, o Kimmy é inegociável A gente tem a Selner E o Kimmy pra mandar em DME A Selner vai no duplo 86 mais E o Kimmy vai em troca Aí a Selner vai aqui 983, 282 Tudo inegociável Time 83 de um duplo 86 mais Mais um pack de 51 jogadores Vou mostrar esses packs de 51 Até a gente tirar um TOTS nele, mano Confia 83, rapaz É, pois é, Matheus 15 duplicadas aqui Nesse pack Que foi bem chocante Vamos trabalhar em cima delas Primeiro Player Pick 8-3 mais de hoje Foi farmado E nós vamos abrir Vamos guardar aqui As cartas do último pack De 51 jogadores no clube O clube cada vez mais Lotado de ouros Esses aqui Pode ser que tenha Um inegociável aqui Porque como o pack Tem 51 jogadores Ele buga Porque o cemitério só Suporta 50 Ele não aparece Mas no caso A gente deu sorte E é tudo negociável Porque a gente mandou Os inegociáveis Que merda, hein? Mais um pack De 51 jogadores E nada de azulzinho A gente tira os azuis Nos packs mais improváveis Tipo pack prata Pack dupla 75 mais Se abriu Agora Os packs de 51 jogadores E os packs garantia De overalto Parece que não vem, né? Meu pai Erro 86 Como o único andador Que foi até bom Porque não estava vindo Nem andador Nesses packs direito Massa 21 duplicadas Para a gente trabalhar Ah, e mais um Player Pick 83 mais aqui Porque Nós vamos tirar alguma coisa, cara Não tem Tem que acreditar No coração das cartas Nós vamos mandar isso aqui Para o clube Nós vamos apertar quadrado E aí Não tem lugar para as duplicadas Mas a gente já vê O que a gente vai fazer Bom dia, Pelé Que Deus te abençoe Sempre todo mundo do chat Digite 3 Se você limpar a oreia 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 Era 33 bronze E 33 prata Em cima de 3 bronze E 3 prata Cada time Do Player Pick 83 mais Que você faz Dá um pack bronze E cada time Do melhoria de ouro diário Que você faz Dá um pack bronze E um pack prata Ou seja Você faz alguns dias Você faz alguns dias De melhoria bronze Prata ouro E Play Pick Gonzalez Depois nós vamos Dar quick sell Nos prata raro Negociável Aí vai sobrar Bronze raro Depois que não tiver Mais time de ídolo Para fazer Bronze comum Prata raro Inegociável E prata comum Nós vamos gerar Melhorias de bronze Prata premium Com esses De tal maneira Que a gente vai zerar Os bronze e prata Do clube E aí vai mandar Os da lista Para o clube E vai poder até Mandar de novo Esses também E aí dar uma limpada Na lista Mais um packzinho De 51 jogadores Dá ali Oh 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 Finalmente Quem que a bronze Está escondendo E aí Eu acho que a gente A gente não tem Ele azul Não a gente tem Ou não A gente tem Do pack Acho que Da WL Inegociável Então vai ser Um outro Que a gente vai Ter que dar Quick sell A gente vai ficar Gastar 3 Quick sell Hoje Ah Mano Porque a gente Já deu Quick sell No Alisson Dupe vermelho No Boniface Ah não O Boniface A gente não gastou O quick sell A gente mandou No 7 8 3 Mas Tá então Vai ser 2 quick sell De 9 4 Vamos abrir Esse pack prime Aqui de atletas Dá bom Desliga Não veio azul Vou até esquipar De raiva E aí Jean Vitor Bom dia Como é que você está Mano Tirou o Goretzka E o Muziala Bom demais E veio Do 8 4 8 4 E aí A duplicada Do Itacura Vai para a lista De transferências Com as duas Loops aqui A gente vai fazer O elenco 84 Tudo inegociável Primeiro dupla 8 6 Mais está feito Mais um time De dupla 8 6 Mais foi feito Tudo inegociável 9 8 3 2 8 2 Mais um player pick 83 Mais Rapaz É negociável Cross Não Inegociável Vai virar troca Dá ali Se bem que em 86 A gente dá para mandar No time 8 4 8 4 Do Não sei E olha que legal Galera A gente abriu um pack De 27 jogadores De reposição Veio o Benzema 90 Que eu acho que é uma Dupe inegociável Viu Mais um player pick 8 3 Mais aqui O farming não para Mais um player pick 8 3 Mais Bora É demais Da conta A gente não desiste Mais um 8 3 Mais Mano É inexplicável O que está acontecendo Nesses packs E nesses player picks Mais um player pick 8 3 Mais A gente não desiste A gente é best Já ao lado A lista já está lotando De novo Mesmo sem prata E sem bronze Aí nós vamos ficar 89 é bom Vai Pelo menos um 89 Não vem totes Mas vem forragem A gente agradece Outro Bora lá Rapaz O Malen Pela primeira vez Chat Aí Tiramos É um bom totes A gente não tinha tirado ele Ele é bugador Tá bom Penúltimo player pick 83 mais Deus é mais E o último aqui Dos player pick 83 mais Bora É Chocante A gente fez Um monte de player pick Não limpamos todos os ouros do clube Tá pessoal do youtube E pessoal que está chegando na live agora também Mas a gente fez um monte Tem mais do que 50 Não só esses 50 E nós vamos ver o que nós vamos tirar nesse grupo aqui de pps Se a gente vai conseguir tirar totes da bundesliga ou não Eu vou pegar sempre o maior over aqui porque a gente tem o garantia totes da bundes Para fazer e outros DMS também para rodar essas duplicadas Então não tem problema Bernardo Tem trocas também Esse Bernardo Não vale a pena mandar em nenhum lugar A gente manda nas trocas E o farming fica infinito Quando eu vi azulzinho ali eu esperava coisa melhor que o Walker Peters Mas pelo menos é uma forragemzinha E começamos bem porque 8-8 e 8-9 GG GG Mais um player pick 80 a mais Pegar o Schlager 81 Você tirou o Girasik que fala? 83 Brzovich O clube está relativamente limpo de 8-3, 8-4 inegociáveis Então quando a gente tirar a dupe talvez seja negociável Não sei, vamos ver quantas dupes inegociáveis no final disso aqui a gente vai ter para trabalhar 82 o Ricardo Horta 91 de over o Debronha Isso é o que a gente quer ver? Se não manda TOTS, manda forragem para nós porque é GG, chat Top demais, hein? 83 o Hoffman Do time campeão da Bundesliga E com uma das melhores, se não a melhor campanha Da história da Bundesliga, né? Cobel! Mano, caramba, esses PP estão bons demais, chat Isso é louco? É a primeira vez que a gente tira o Cobel azul? Que a gente tirou ele vermelho, eu acho Boa! E aí vai ser a pericê 82, eu vou colocar daqui a pouco no comando TOTS o Walker Peters e o Cobel Não pode elogiar, né? Perdoa! É o Borussia Dortmund, é o uniforme 4 do Borussia que a gente está usando, beleza? Que a gente usou na última WL, não sei se para o mata-mata amanhã vai mudar 82 o Livakovich Tirou Muziala no 286 mais? GG, hein Paulo? Muziala joga demais, 99 de condução, 5 de finta Quase certeza que eu vou tirar o Cobel no Garantia Eu vou fazer sem medo, chat Tá bem bom em termos de over isso aqui, viu? O retorno em termos de forragem, não tem do que reclamar Só tá faltando mesmo aquele TOTS brabo Mas... Tá GG, mano Vai ter um monte de gente que vai fazer 50 mil disso aqui Não vai tirar nem forragem direito, né? Tem que fazer o Garantia sem medo de ser feliz, lógico? O Kane Ludo vai chegar aqui? Seria legal, hein? Aí sem tirar o Kane vai ter que fazer o DME do Sané, né? Se pá Perro Manin Manhã Às vezes você faz o Garantia esperando o Cobel e vem o Virtus É difícil, mas pode acontecer 84 Lobótica Você tirou o Davis? O Davis bom, né? Não o Davies O Davies a gente já tirou duas vezes 83 Aqui o Morata Esperou o Cobel e veio o Coman O Coman tá na seleção? TOTS? Nem lembrava Porque o Coman teve um DME recentemente dele, né? Que ele era 5'5, eu acho Aí eu meio que buguei Lembrei daquele DME, mas não lembrei dele nessa seleção Quase ninguém tira ele, então, né? Ele tá Moments Tá, entendi E ele veio 5'5 É, porque ele já tinha uma carta 5'5 Então não adiantava a EA também mandar a carta Moments Ele não mandava 5'5 por causa da carta do DME, né? 84 Ruben Neves Se eu tirei ele vermelho, o Coman? Não, não Essa WL a gente tirou Cobel e Sancho Tá no exclamação PP aí 88 Oh, Black Que bom Dupe, mas tá bom Back to Back Ruben Neves É Vamos lá que tem mais PPs aqui pra gente abrir 82 O Masraui O Sancho é GG Todo mundo tá tirando ele Ele tem opções melhores, né? Ele não é horrível, mas Ele é muito fácil de tirar em Player Pick de WL E até de tirar em Pack É, porque a finalização dele é muito fofa E o físico também dele é muito ruim, né? Você mandou o Sancho no Garantia e tirou ele? Foda quando isso acontece? Tirou 4 Sancho só no Melhoria Premium? É, a gente tem alguns Packs de Melhoria Premium farmado que a gente vai abrir Não sei se vai ser hoje Olha o Alisson 89 Homem bonito, hein? O Sancho não pega nem em banco aqui no Amp Não pega, mano Caramba 89 e 88 Renar O que nós vamos gerar de Pack de Reposição aqui vai sustentar mais ainda o Farm Infinito Vai ter mais Pack de Reposição pra fazer mais Player Pick e por aí vai, né? E a gente continua farmando como a gente faz O tempo inocentou o Edilson? Edilson Tirou comando os Player Pick? Boa carta? Boa Eu não lembrava dele, mas com certeza é boa O Shaq é bom? Não é muito meta não, viu, meu filho? O Edilson Capetinha? Mas o que que tem ele? Por que que vocês tão falando que o tempo inocentou ele? Ah, porque ele falou que o Mbappé não era nada demais? Não, mas o Mbappé é demais, né? É que vocês tem que ver que o Mbappé tem que jogar com Dembélé Com Barcola, com Gonçalo Ramos O cara sozinho não vai fazer verão, né, Shaq? E temos mais um grupo de PPs aqui pra encerrar Você vê que deu mais de 80 PPs no total Isso porque sobrou ainda um monte de ouro no clube E tem um monte de ouro na lista É insano, né? O farming das trocas propicia uma chance muito grande de tirar coisa boa Só ele quer ser a estrela? Mbappé de protegido a criticado após a eliminação Todos o amavam Agora ninguém gosta mais dele Não, é, você farmar trocas é muito bom Como tem garantia da Bundes Não deveria ter vindo carta Garantia das Mulheres? Semana passada não veio garantia da Liga Feminina Veio? Ou pode vir no meio dessa... Eu acho que não, né? Isso aí é só Premier League mesmo E só Bundesliga, né? Boa pergunta, eu não lembro Não veio nenhuma garantia que pode vir mulher, né? Verdade, tem um ponto É, no semanal elas podem vir, sim Mas não veio em garantia delas, né? Vem só no semanal junto com todos os outros tods ali que podem vir Mais uma Renar Vai ficar difícil até de rodar as duplicadas aqui, mano O que a gente vai gerar de pack de troca não vai estar escrito Oi, e aí, João Misson? Como é que você tá, meu mano? Tudo certinho? Boa tarde, meu filho O mais incrível é o Gonçalo Ramos bancar o CR7 na última Copa É, é insano E aí o cara no banco, o treinador do PSG Tira o Gonçalo Ramos O que ele tem no banco? Barcola É, é surreal, né? O PSG foi longe até demais na Champions Pelo que o elenco entrega em campo Nem deveria ter ido tão longe Foi longe demais, eu também acho Concordo, gente O Borussia botou esse timinho sem história, sem tradição, sem grandeza no lugar dele Dinheiro não compra tradição, já Tipo, o Bragantino europeu Bom, mandar tudo isso aqui pro clube E aí ficou todas as duplicadas, né? A gente vai mandar o time 86 do Garantia Todos da Bundesliga E vamos ao Sancho Porque a gente deu o Quixel na duplicada inegociável dele A gente já recupera E a gente tá conseguindo fazer com 1-9-4 1-8-6 Que é dupe E 2-8-4-dupe Pra mandar já 3 dupes Que estão no cemitério E um cara que a gente deu o Quixel mais cedo E tá no limite isso aqui É tudo inegociável O 94 segura bem o over do time 86 E aí nós vamos mandar duas dupes aqui 1-8-7 que é o Odegaard E mais um Rubem Neves que é 1-8-4 Nós vamos fazer essa combinação Por mais que a gente tenha nas dupes aqui YouTube cartas de over alto Eu prefiro mandar essas cartas nas trocas E gerar mais packs pra continuar o farming Do que mandar aqui e acabar colocando 8-3 e 8-2 Que é a mesma coisa que 8-4 Assim, a tira inegociável infinito Então eu prefiro fazer dessa maneira aqui Vamos recuperar aqui o Sancho, pessoal Recover aqui por 0 moedas Nós decidimos mandar as forragens duplicada e inegociável Com mais algumas aqui que a gente tem No time 90 de quem? Do Raul, YouTube Vamos testar o Raul no lugar do Shalton Porque o Shalton Eu tenho o cacoete de usar bastante a chapada no verde Então o Raul tem o Prestaio Plus do chute colocado Que eu gosto muito Já o Prestaio Plus do Bob Shalton Que é do Power Shot É bom também Mas eu gosto mais do Prestaio Plus de chapada Então eu decidi testar esse Raul Porque ele é 5-5 Em números ele é um pouquinho abaixo do Shalton Mas ele compensa por ter 5 de finta E ter Prestaio Plus que eu gosto mais E por que não? Ele não é caro A gente tem inegociáveis pra fazer A gente vai estar rodando dupes A gente vai farmar tudo de novo Então por tudo isso Nós vamos mandar E estamos mandando o time 90 aqui Que muitas das cartas que estão aí Estão penduradas lá no cemitério, tá? Isso aqui tá no limite Aí as outras 4 dupes que sobraram A gente vai fazer um 8-4, 6-8-3, 3-8-2 e um 8-1 Nesse time 8-3 do duplo 86+, que já renovou E agora pra encerrar o episódio do Rumo à Glória de hoje O Garantia Todds da Bundesliga Vamos lá Acredite nos seus sonhos e nunca desista E um abraço do Pelegrino O Guilherme É um abraço do pego E vamos estar no final E nous a melhorar E agora A gente vai continuar A gente vai ter A gente vai ter Se inscreva no canal.